Então, boa tarde. Estamos aqui minutos antes de um espetáculo de magia que vai haver aqui no Centro Cultural de Entroncamento. O Luís e a esposa que neste momento moram no Entroncamento. Contente-nos lá um bocadinho disso. Ora, portanto, isto é assim. A esposa tem cá família e então nós vivíamos em Ngaria, optámos por vir aqui por estarmos mais perto de Espanha e de Lisboa. O nosso mercado de trabalho é mais em Espanha do que cá. Então, comprámos aí um pequeno terreno com uma casa e cá estamos. E estão a gostar do Entroncamento? Sim, sim. Eu já começo o Entroncamento há muito tempo. Tem cá família. Tem cá família e já... Do que é que vai constar o vosso espetáculo? Magias de geral. Grandes ilusões. Magia com humor e também com artes exóticas. E grandes ilusões. Convosco, senhoras e senhores, o ilusionista Lani Drac e Fatih. Magia com humor e também com artes exóticas. Magia com humor e também com artes exóticas. Vocês já fazem isto há alguns anos? Eu desde sempre. E eu também. Portanto, pelo seu nome, cardinal, está ligado à família cardinal do circo. Por acaso, já que a gente vai atuar com o Vítor, o Cardinal, há três anos, não foi? Três anos. É um espetáculo, então, a não perder? A não perder mesmo. Fundamentalmente para todas as pessoas, para as crianças? Dos 13 aos 103 anos. Como é que é o vosso espetáculo em Espanha? É idêntico a este? É idêntico aqui, só que é com outro idioma. E atuam lá em quê? Em salas de espetáculos também? Tem espetáculos, sim. E congressos de magia, fornecedores de magia. Por acaso, a nossa filha, que é Solange Cardinal, foi o ano passado campeã de magia em Espanha e é a primeira mulher em 20 anos a ganhar o primeiro prémio. Ela agora está a atuar em Israel. Então, por isso que temos o Neto cá connosco, para passar uns dias. Mas o Neto não vai fazer nenhum truque. Por enquanto, não. Mas ele já me disse que tinha lá em casa, tinha lá uma caixa com truques. Tem, tem. Pois a gente quer ver isso um dia destes. Quando eu ir a combinar, a gente está cá no truque, fica aqui, pima. Eu fui lá para dentro do truque, pima. Está combinado, então. Está combinado. E pima, não é? E pima. Vocês, vocês, aqui na zona, não atuam ou não costumam atuar? É a primeira vez. Pois que, por enquanto, ainda não temos isso. E não estamos conhecidos por aqui ainda. Mas estão abertos a aceitar convites para espetáculos aqui na zona, em Portugal? Ou seja, para casamentos, aniversários, grandes eventos. Nós temos um número variado de pratos de magia. Estamos ao dispor. Qual é o truque mais arrojado que vamos assistir hoje aqui? Hoje é... Ou mais espetacular, digamos que não seja mais arrojado. É um clássico, é cortar a mulher em duas. Ai, Jesus. A senhora está a se rir, mas o seu marido está a falar sério, é? Sim, sim, sim. Mas depois fica toda direitinha novamente. Eu tenho ali uma cola especial. Já nem precisa de cola, isto já está dando. Como tanto campo jato, já nem precisa de cola. A senhora está a se rir, mas o seu marido está a se rir. A senhora está a se rir, mas o seu marido está a se rir. A senhora está a se rir, mas o seu marido está a se rir. A senhora está a se rir. A senhora está a se rir. E aí 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 ardeu e então senhora como prémio de consolação só lhe posso dar fruta escolha uma é que queira uma laranja esta aqui também é uma laranja é essa que é a arma está bom ok então vá senhora segura faca não há nada de anormal pois não então cravo aí a faca cuidado com os meus dedos os seus pouco importa pode ir rodando vai rodando 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 está bom que será metade para mim pode pôr a faca aí de cima senhora agora assim à frente abre é lá que semente e mais rara agora temos aqui algo agora eu vou revelar vou revelar à senhora pela razão é que eu vivo no entroncamento porque os meus vizinhos têm lá umas larancheiras senhora não vai perder tudo diga os três últimos números 9,9,7 olha é só 20 mas esta vale muito mais porque tem muita vitamina ok foi um prazer e palmas à senhora dona Silvia muito obrigada obrigado obrigado